Só preciso te dizer que isso tinha tudo pra ser um vídeo de comprinhas, mas na realidade é tudo que eu ganhei de aniversário Isso mesmo, hello, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês o que eu ganhei de aniversário Trouxe esse conteúdo aqui mais descontraído, porque gente, porque a gente precisa ter conteúdo pro canal, né? E pro blog também, então nada mais justo que trazer pra vocês Já vou dizendo que aqui tem presente da minha mãe, do meu esposo, do meu irmão, de algumas amigas do trabalho E gente, muito, muito obrigada, porque simplesmente lembrou de mandar aí um oi, um parabéns, um felicidades E muito obrigada ainda mais quem lembrou de me dar lembranças, presentes, porque aqui não gosta, não é mesmo? Eu amo, já vou dizendo também que tem o meu presente para mim mesma, porque sim, eu também me presenteio E outra coisa, na minha família, não sei como é na sua casa, minha amiga, mas me conta aí nos comentários, tá? Na minha família a gente costuma dizer pro outro o que a gente tá querendo de presente, tá? Porque a gente une o útil ao agradável, né? A gente ganha algumas coisas sem precisar gastar o nosso dinheiro Mas também a gente fica muito feliz com surpresas E é por isso que vão ter muitas coisas aqui que eu já sei o que é Até porque eu já olhei tudo Mas porque também foi eu que dei a sugestão de presente para os meus familiares e para os amigos mais próximos, tá bom? E se você gosta de vídeo assim, já deixa o seu joinha pra mim Também deixa aí embaixo a sugestão de vídeo que eu posso estar gravando pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu peço é, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, não custa nada, tá? E me ajuda bastante Então, vem ver tudo que eu ganhei de aniversário E eu vou começar pelos livros Quem me conhece sabe que eu amo ler, sou a leitora voraz Não trago tanto esse conteúdo aqui no canal Porque eu não sinto que me identifico muito aqui no canal com isso Mas já tem alguns poucos vídeos aqui onde eu falo de livros com vocês Mas lá no blog, todo mês, tem pelo menos uma resenha literária, tá? Então, se você gosta de livros, vai lá no blog E se você quer que eu traga mais esse conteúdo aqui no canal também Por favor, deixe aí o seu pedido também nos comentários, tá? E eu leio de tudo, mas confesso pra vocês que eu prefiro mais a literatura voltada para o público adulto Então, crianças, vocês... Se tiver alguma me assistindo, não vai poder comprar nenhum desses livros, tá bom? Mas, se também tiver alguma criança aí me assistindo Ou até um adulto que quer sugestões de livros que não sejam de conteúdo adulto Por favor, também deixe aí nos comentários que eu trago algumas opções de livros pra vocês E pra começar, vou começar com esse livro aqui da Aysermay Que é o tipo certo de garota errada Esse aqui é o livro 1 da série As Garotas Então, Aysermay, muito obrigada por escrever esse livro Mas também muito obrigada por me levar à falência Porque é isso que acontece toda vez que você lança os seus livros Mais uma também que quer me levar à falência é Glynes, tá? Ela vem aí com a série Seabreeze E ela é autora do best-seller da série Paixão Sem Limites, tá? Amo muito também os livros dela E mais um que eu comprei pra minha extensa coleção Um outro aqui que vem de livro 1 também Que é da Lauren Lane É o primeiro livro que eu compro dela, tá? E esse aqui é da série Recomeços Esse é o livro 1 É o livro em pedaços E estou ansiosa para descobrir a leitura Por parte dessa autora Comprei mais um livro da Cristina Lauren Gosto muito Esse aqui é o Apenas Amigos Estou louca de vontade de ler Estou muito apaixonada E comprei o último livro da série Perdida de Karina Risse, gente Eu tenho os outros livros E só faltava esse Pra eu completar a minha coleção E, lógico, degustar essa leitura, tá? De livro foi isso Agora vou com um presentinho Que foi o meu maninho que me deu Sim, caixinha da Quindes Berenice Não é recebidos De certa forma é recebidos Mas não da Quindes Berenice E eu disse a minha irmã Que eu queria duas sombras de lá E um iluminador E que eu queria os refins Eu não queria que ele comprasse na loja física, tá? Até porque são mais caros Então eu queria os refins Porque eu consigo colocar na minha paletinha Nas paletas que eu tenho aqui Que aceitam refil, né? Então ele me deu a sombra Nunete Tá? Ainda estão todas no pacotinho Essa aqui é a Nunete Ele também me deu a sombra Marronê Que eu já ouvi muita gente falando E também Eu pedi que ele me desse Um dos iluminadores holográficos Que inclusive aparece em uma das minhas listas de desejo lá do blog Então se você não me segue no blog Corre lá Porque lá você fica sabendo muita coisa Esse é o dourado, tá? Queria muito esse iluminador Ele aparenta ser bafônico Me lembra o iluminador Da Fenty Beauty Da Rihanna Então, irmão Muito obrigado Eu te amo Vou deixar o meu presente Para mim mesmo por último, tá? De uma das minhas amigas do trabalho Eu ganhei da Polo Fier Acho que assim fala, tá? Não sou uma pessoa chique Uma blusa Sim, ganhei uma Polo Nesse tomzinho de azul marinho, tá? Bem basiquinha Do jeito que eu gosto Porque eu acho que são super válidas E vocês sabem disso Que eu amo roupa básica Da minha outra amiga de trabalho Da Si Eu ganhei também uma blusinha Como a gente costuma falar Aqui, uma blusinha Tá? Dessa vez da Trampolin Nossa, você já está deixando cair Olha que fofa Com esses detalhes aqui Em tiras, tá? Também amei muito Muito obrigada, meninas Vocês moram no meu coração Do meu esposo Eu ganhei um tênis Na realidade, um sapatênis Que eu queria muito Tá? Esse aqui da Beira Rio Comfort Gente, ele é bem básico, tá? Super básico Mas eu queria muito, muito, muito Porque, gente Eu tenho uma aversão a tênis Eu não gosto do cadarço Eu sinto que me aperta Então eu não curto Então eu estava querendo Uma aversão de sapatênis Que fosse sem cadarço E eu queria muito esse da Beira Rio Porque ele é muito confortável Então o maridão se encarregou aí De me presentear E ele comprou lá na Ceiarta Pra quem quiser saber Estava numa promoção Se não me engano Estava com preço muito, muito bom Então, super válido Além dos livros Que eu ganhei da minha mãe Minha mãe me deu aí um vale-compras Na Ceiá também Onde eu comprei Algumas peças Que eu queria muito E vou começar Por esse shortinho aqui Estilo militar, tá? Que é com elástico Que tem bombado aí Então ele é muito, muito lindo Gostei muito desse short Foi uma das minhas primeiras peças Uma peça que tinha tempos Quando eu morava lá na Ceiá Era esta blusa aqui Que ela é bem comprida, tá? E bem larguinha Pra poder usar com leg Ou com calças que sejam Um pouco mais apertadas Pra não ficar marcando tanto De lá também comprei Esta blusa de listras Porque eu amo Blusas com listras, tá? Acho que são Mais uma vez Peças bem básicas Que a gente consegue Compor Uma afinidade de looks Mais uma peça Bem basiquinha Em tons de cinza Essa outra blusinha Aqui, tá? Com esses dizeres Let the weekend Therapy begin E uma outra blusinha É essa daqui Com estampa de folhas Que também Básica Sem excessos Que dá pra compor Uma infinidade de looks E por último O que eu me dei de presente Aproveitei Que era meu aniversário E fui na Sephora 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 Sim Fui lá Porque lá Na Sephora 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 Como vocês chamem A gente Todo mês Todo nosso aniversário No mês do nosso aniversário A gente tem direito A um brinde Da loja Fui lá Na intenção de pegar O meu brinde Lógico Mas também Fui lá na intenção De comprar umas coisas Que eu já queria há um tempo Que já estavam Em listas de desejo Há um tempo E eu queria Algumas coisas eu não encontrei Como por exemplo Por exemplo O pó de Laura Messier Mas encontrei outras coisinhas Que eu queria muito E eu comprei Tá Vou começar por essas máscaras Aqui Da Dermage Que são aquelas Máscarazinhas Fofinhas Tá E que São muito boas E vocês sabem Que eu tô numa vibe De máscaras faciais Então eu comprei Pra testar Quem sabe Eu drago resenha Aqui ou lá no blog Então fique de olho Sempre aqui no canal E também lá no blog Por isso você tem que Ativar as notificações Aqui do canal Tá Bonita Comprei Mais uma Máscara Instant Detox De Caudalie Porque ela é bem Pequenininha Porque ela é muito Muito boa Já tem resenha Lá no blog Então corre lá Pra você ver Já favoritei Aqui no canal Tem resenha Lá no blog Então minha amiga Se você quer Uma coisa Que revitalize A sua pele Que deixe bonita Se joga Nessa máscara Aqui ó Comprei também Ou seja Me dei de presente Não tô falando O preço aqui Pois não lembro Comprei A aguinha de beleza Da Caudalie A Elsby Beauty Tá De Caudalie Tem o cheiro Dos produtos da Caudalie Gente Já vi gente falando Aqui Nossa Tem um cheiro Muito ruim Mas é o cheiro Dos produtos da Caudalie Tá Essa máscara Tem o mesmo Cheiro Dessa aguinha Então Não sei se tem Os mesmos benefícios Que a máscara tem A máscara é muito boa E já mostrei aqui Também vídeo de comprinhas Do demaquilante O demaquilante É maravilhoso Sabendo que os Os vão bocar Mas são muito bons Também lá na Sephora Por último Que eu comprei Foi a máscara The Real De Benefit Comprei pra testar Tá Então Vocês sabem Que eu sempre compro Naquela versão mini Assim é a máscara Assim é a máscara Tá Tem este aplicador Aqui E vamos testar Pra ver o que a gente acha Né Vocês sabem Que eu sou a louca Da máscara Da máscara De cílios Então vamos ver E o meu brinde Por ser meu aniversário Foi essa belezinha Aqui da Caudalia Fiquei muito Muito feliz Porque eu gosto Muito dos produtos Da marca E os produtos Da marca São caros Né Estou a ponto De ter uma crise De tosse Aqui meu povo E são esses Produtinhos aqui Tá Um é o hidratante O VinaSouce Creme hidratante Essa coisinha aqui O que eu ganhei de aniversário Se o vídeo ficou um pouquinho longo Me perdoe Mas eu queria realmente Compartilhar com vocês Porque eu me sinto Muito próxima de vocês Se gostou Do vídeo Da iniciativa do vídeo Deixe seu joinha Pra mim Se inscreva aqui no canal Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau